Música Por que tá me olhando assim com essa marrinha? Respeite essa galera aqui da capelinha Você tá com a amnésia, é, eu vou te lembrar Sou eu que mando o cámarco chorar Respeite a minha história, eu sou meterno, não nasci agora Por que? Eu sou do tempo do pai, neném, do neném Diga aqui! Pá, pá, pode falar, pode falar Por que? Respeita e vou chegar Que a viola achou do arinho, o cabalho gemeu Tá ver com o seu suco, e o harmonia sou eu Por que? Pá, dígai, 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 dígai Pá, dígai, 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 díg